5 dicas para você fazer vídeos com mais qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. Nesse canal eu trago diversas dicas para você fazer os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você usa câmeras, profissionais, semiprofissionais ou até mesmo o seu celular. Então já vai deixando seu like se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Vou te passar 5 dicas que se você fizer agora vai mudar completamente a qualidade dos seus vídeos. E como eu falei, não importa se você utiliza câmeras profissionais, semiprofissionais ou até mesmo se você utiliza o celular para gravar os seus vídeos de conteúdo. Essas dicas vão servir para qualquer um deles. A primeira dica é sobre o enquadramento. Você fizer o enquadramento certo para transmitir o seu conteúdo. O que é o enquadramento? É o que aparece dentro da cena. No meu caso aqui, tem um espaço na lateral e tem dois, três dedinhos acima da cabeça. Isso é um bom enquadramento. Você tem que mostrar apenas o necessário, o que tem que ser mostrado. Vou dar um exemplo de um enquadramento ruim. Só um minuto. Isso aqui não é um bom enquadramento. Está muito aberto, tem muito teto. Está vendo? Tem coisas aparecendo. O tripé está aparecendo, a porta aparecendo, a luz aqui também está aparecendo, o notebook aparecendo. Coisas que não importam para o conteúdo. Então, não precisa aparecer. Então, você tem que cuidar para mostrar realmente o que precisa aparecer. Um enquadramento, então, adequado para o seu conteúdo, tá? E, ó, isso aqui é uma das piores coisas que tem aí, tá? A sensação de você assistir o vídeo inteiro com um espaço desse em cima da cabeça não é nada legal. Então, deixa eu voltar ali para o enquadramento original. Bem melhor, não é mesmo? Então, cuide bastante do seu enquadramento, tá? Não importa se utiliza celular ou câmera, o enquadramento serve para os dois. A segunda dica é sobre câmera, tá? Se você utiliza câmera semi-profissional ou profissional que tem lente intercambiável, que você consegue trocar a lente, eu sempre recomendo uma lente de 50mm, 1.8 ou uma outra lente que tenha uma abertura grande. A abertura é o que vai dar mais claridade, vai deixar entrar mais luz na sua câmera. Então, consequentemente, a qualidade vai ser melhor e também é o que dá o desfoque, tá? No fundo, né? Olha só como fica desfocado. Olha o meu rosto como é que está desfocado, tá? Focando bem na minha mão, o resto fica desfocado, tá? E aí, volta para cá, foco automático, tá? Câmera, foco automático é a melhor coisa do mundo, né? Mas isso não vem o caso. Então, o que eu quero dizer, né? Que você ter uma lente dessa, né? Uma lente de 50mm, né? É uma das mais baratas das câmeras, tá? Pode ser uma Canon SL2, né? Que custa aí 2.000, 2.500 reais, tá? Uma câmera barata. E você compra uma lente de 50mm, né? Que dá nessa câmera por 500, por 800 reais, tá? Então, fica um kit bem bacana e traz muita qualidade. Agora, se você utiliza o celular para gravar os vídeos, tá? Eu recomendo sempre utilizar, né? Se possível, a câmera traseira, né? A qualidade maior, né? Das câmeras do celular é na câmera traseira. Então, eu recomendo utilizar sempre a traseira. Agora, se você precisar se ver, né? Para abrir o enquadramento, alguma coisa do tipo, né? Daí você utiliza a câmera frontal. Mas a qualidade maior está na câmera traseira, tá? E se você for utilizar a câmera frontal, né? Cuide bastante da iluminação, né? Porque como a câmera, o sensor é menor na parte frontal, você precisa ter mais luz para entregar mais qualidade. Então, se você tiver um ambiente bem iluminado, você pode usar tranquilamente a câmera frontal do seu celular. Terceira dica é o eco, tá? Você cuidar com o eco do seu ambiente, né? O eco, né? Relacionado ao áudio. Então, você vai ter um áudio melhor se o seu ambiente não tiver o eco, né? Por exemplo, o eco dá em salas muito vazias, que não tem móveis, né? Não tem nada, né? A sua voz bate na parede, volta e capta no microfone. Então, isso gera eco, né? Na hora da gravação. E isso, né? Não tem qualidade nenhuma. Então, para você diminuir o eco, né? Ou você vai colocar móveis dentro daquele ambiente, ou então, tem as placas acústicas, né? Que são espumas mesmo, né? Espuma mais densa, que você coloca na parede, né? Ela até serve como uma forma de decorar o ambiente, porque são bem bonitas, elas são quadradas, tá? Então, você pode colocar na parede, né? Em volta de você, e vai diminuir bastante a quantidade de eco, né? Daquele ambiente. Você também pode utilizar cortinas, tá? Cortina também vai diminuir o eco. Tapete também diminui o eco. Sofá, né? Móveis em geral, diminui o eco. Então, cuide. Se você grava num ambiente que é muito vazio, né? Utilize coisas para diminuírem o eco daquele ambiente, tá? Vai trazer muito mais qualidade no seu áudio, né? E, consequentemente, no vídeo todo, vai ter bem mais qualidade. A quarta dica, relacionada então com iluminação, é utilizar difusores, tá? O difusor, né? No que eu quero dizer, é um que difunde a luz, tá? Deixa ela mais suave, né? Alguma coisa em volta da lâmpada, em volta da luz, que vai tornar aquela luz menos dura, né? Que a gente chama no audiovisual, tornando ela mais suave, tá? A qualidade do vídeo, a qualidade da imagem, é muito superior do que sem utilizar um difusor, nada ali para proteger, né? Para suavizar aquela luz. E um jeito fácil, né? De resolver isso, né? Ou você utiliza já algo próprio, né? Como o softbox, que ele já vem um difusor. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Ó, aqui tem um softbox, tá? A lâmpada vai lá dentro. O difusor é o que vai por fora, ó. É isso aqui, ó. Tá? Você vai colocar para difundir a luz e tornar ela mais suave, tá? Muito melhor utilizar dessa forma. Essas lâmpadas comuns, né? Que eu até indico bastante elas aqui, né? Por ser barata e que dá para trazer qualidade nos vídeos, né? Lâmpada de LED. Ela já vem, olha só, com um pequeno difusor, né? Próprio dela, aqui de plástico. Mas não é suficiente, né? Para trazer qualidade, para dar aquela suavidade bonita, né? Para a imagem. Então, você tem que utilizar outra forma de suavizar ainda mais. E assim vai trazer mais qualidade. Então, a primeira forma que você pode fazer é utilizar, então, algo próprio, né? Específico, que seria o softbox. Mas também você pode utilizar tecido, tá? Tecido branco. É... TNT, né? Aquele tecido TNT também serve bem para difundir a luz. Papel toalha serve também. E papel manteiga também serve. Então, utilizando esses materiais, você consegue difundir bem a luz, deixando ela mais suave e trazendo mais qualidade para os seus vídeos. A quinta dica, né? Agora, uma parte um pouco mais técnica. É sobre a resolução, né? A configuração de vídeo que você vai utilizar para gravar. No mínimo, você vai utilizar formato Full HD, tá? Resolução Full HD para gravar os seus vídeos, tá? Se o seu celular, se a sua câmera permitir 4K, melhor ainda. Mas o mínimo que você tem que utilizar é Full HD, tá? Que é o 1080p. E a taxa de quadros, né? A taxa de quadros por segundo que você vai utilizar é 30 ou 24 frames, tá? Os dois funcionam super bem, né? Para a internet, para a rede social. No mínimo, Full HD e 30 ou 24 quadros por segundo, tá ok? Lembrando que se você for gravar, né, vídeos e for utilizar câmera lenta, né? No seu vídeo, né? Seja ele gravando com o celular, algum esporte, alguma coisa. Você vai utilizar câmera lenta. Aí você tem que aumentar essa taxa de quadros, tá? Para no mínimo, 60 quadros por segundo. Para você poder reduzir aquela velocidade e ainda assim manter qualidade, né? Porque se você pegar, gravar 30 quadros por segundo e deixar em câmera lenta, o movimento fica todo travado. Olha só. Então, se você utilizar 60 quadros, o movimento vai ficar bem suado. E é isso aí, pessoal. Essas foram as 5 dicas para você fazer agora, tá? Comece agora, pega o próximo vídeo que você for gravar, já coloca em prática essas dicas e transforme a qualidade dos seus vídeos. Se você gostou, deixe o seu like. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa ver esse conteúdo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.